Olá pessoal, bem-vindos ao Impact Talks da IDB Invest aqui em Sustainability Week em Manaus. Hoje vamos falar de sustentabilidade em água e saneamento e para isso tenho um convidado o Felipe Cunha, o CFO da BRK Ambiental. A BRK Ambiental é um dos nossos maiores parceiros e clientes em água e saneamento aqui no Brasil. Vocês não só são um exemplo de sustentabilidade no Brasil, mas também um exemplo na região. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por estar aqui conosco e seja bem-vindo. Obrigado Mário pelo convite, uma enorme satisfação estar aqui com vocês representando a BRK Ambiental. Eu tenho um par de perguntas sobre o que vocês estão fazendo, mas se você pode compartilhar com a gente alguns exemplos de parcerias ou colaborações de sucesso que a BRK Ambiental tem para promover a inovação e a sustentabilidade no setor de água e saneamento, por favor. Excelente pergunta e esse tema inovação e saneamento é super importante. A gente precisa ter em mente que, na realidade, o setor de saneamento precisará investir um trilhão de reais até 2033 para a universalização. Isso representa mais ou menos 100 milhões de reais pelos próximos 10 anos, o que é, obviamente, um ritmo de investimentos muito maior do que o nível atual praticado pela indústria. Nesse sentido, tudo o que a indústria conseguir em termos de inovação e tecnologia para acelerar essa capacidade de investimento ou mesmo baratear o CAPEX da indústria será super importante. Eu vou trazer dois exemplos aqui que eu acho que são super importantes e trazem um pouco da nossa realidade. O primeiro é, de fato, a tecnologia de tratamento. A gente acabou de mudar o plano de CAPEX nosso para uma estação de tratamento de esgoto em um dos nossos ativos do Nordeste, de UASB para MBBR. Isso, sem entrar na tecnicidade do que é exatamente cada uma dessas tecnologias, mas vai permitir uma redução de 80% na emissão de gases ao fazer esse tratamento de esgoto, o que, obviamente, tem um caráter de sustentabilidade muito importante. Um outro ponto fundamental aqui para a gente é a questão do tratamento do lodo gerado no processo de tratamento de esgoto. O lodo é uma das grandes questões em relação ao tratamento de esgoto. Hoje, a solução convencional é, basicamente, dispô-lo num aterro sanitário, o que, obviamente, não é do ponto de vista de custo e nem do ponto de vista de sustentabilidade a melhor solução. E o que a gente tem estudado cada vez mais e mais é a aplicação desse lodo em outras esferas. Então, a gente tem avaliado, junto com alguns parceiros, utilizar esse lodo para a agricultura, por exemplo, como fertilizante. E isso, obviamente, deve ajudar bastante, assim, em trazer mais sustentabilidade, mais inovação e a custos menores para a própria indústria de saneamento e, no caso, para a própria BRK ambiental. Obrigado, Felipe. Então, o Bid Invest é um parceiro. A gente já tem feito um projeto com vocês, estamos fazendo outro projeto com vocês. E vocês têm muitos parceiros financeiros, né? Mas eu queria saber de que jeito o Bid Invest tem ajudado ou ajuda vocês, BRK ambiental, a alcançar as metas de sustentabilidade e inovação no setor de água e saneamento. Se você puder dar alguns exemplos do como a gente tem ajudado vocês, seria muito importante para os nossos clientes e amigos conhecerem. Acho que o Bid Invest é um enorme parceiro da BRK ambiental. Acho que nós temos, obviamente, as operações de crédito com o próprio Bid. Operações importantíssimas em Recife, outras operações sendo discutidas nesse momento. Mas, sem entrar exatamente nessas operações, mas um estudo que a gente tem muito orgulho de ter feito junto com vocês foi um estudo que o Bid Invest fez tentando buscar e mensurar os impactos das nossas operações de saneamento em 38 cidades que nós operamos, que tem mais de 50 mil habitantes cada uma. Então, eu vou pegar o exemplo aqui do resultado de quatro cidades que foram Araguaína, Limeira, Sumaré e Palmas, cidades grandes, e o impacto que foi calculado através desse estudo em indicadores, sejam indicadores relacionados à saúde pública, sejam indicadores relacionados à escolaridade, ou sejam indicadores relacionados ao grau de empregos gerados, são brutais. Então, em grandes números, o impacto, o avanço do saneamento, geralmente, ele permite uma redução de gastos com saúde pública da ordem de 70%, o que, obviamente, é uma externalidade super positiva. Em relação à questão da escolaridade, o avanço do saneamento traz ganhos de escolaridade da ordem de até 40%, também um número enorme. E a questão da criação de empregos, que é uma questão mais óbvia, mas, geralmente, o avanço do saneamento, as obras para ampliação, seja do atendimento de água, seja do atendimento de esgoto, ela costuma gerar nessas localidades, que não são localidades muito grandes, aumento do volume de empregos da ordem de 10% a 20%. Então, obviamente, isso gera um impacto de renda para a população local muito grande. Então, isso é, de fato, uma prova concreta, cabal, de como até a nossa parceria, a gente está conseguindo medir esse impacto positivo que as atividades de saneamento viabilizadas pela parceria com a IDB Invest têm trazido à sociedade. Isso é muito interessante, na verdade, porque o BID Invest, além de ser um banco, a gente também quer ter esse impacto nos projetos onde a gente participa. Para nós, é muito importante poder demonstrar, não só aos nossos clientes, mas à indústria e à região, o impacto que a gente tem nos projetos. E esse exemplo que você está dando, esses exemplos que você está dando, demonstra que, nas parcerias que a gente tem com nossos clientes, a gente também pode dar, além da adicionalidade financeira, uma adicionalidade não financeira, que impacta muito a população local. Eu agradeço muito isso, porque é verdade que a gente precisa de clientes como vocês para poder, em inglês falamos, wear the t-shirt, wear the shirt. Bom, e eu acho que assim, só para finalizar aqui do meu lado, eu acho que o saneamento talvez seja a indústria. É lógico, vocês trabalham com outras indústrias, etc. Mas pensando em impacto, o saneamento talvez seja a indústria que traga esse maior impacto que vocês buscam. A ONU tem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de longo prazo. E o saneamento, naturalmente, ele já ataca 10. Então, assim, o saneamento tem um fit muito grande com essa questão do desenvolvimento, com o impacto. E a gente espera, na realidade, continuar essa parceria com o Bid Invest, ampliar essa parceria com o Bid Invest, para que a gente consiga levar mais saneamento. E é mais do que saneamento. Acho que quando a gente leva saneamento, a gente leva saúde, e a gente leva dignidade para as pessoas. levar mais saneamento para as pessoas e para as comunidades onde a BRK hoje atua. Muito obrigado pelo seu tempo. Acho que, como sempre, vocês sempre estão dispostos a falar conosco e a ter essa vontade de fazer mais do que o mercado precisa, mais do que vocês estão fazendo na área financeira, na área de desenvolvimento. Vocês sempre vão além do que o mercado pede e isso nós agradecemos muito. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Mário. Agradeço o convite do Bid Invest, esperando reforçar a nossa parceria daqui em diante. Obrigado. 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 Obrigado.